Vinde até mim, todos que têm dor, que eu aliviarei, sei quanto é pesado o teu fardo aqui, provai de mim que eu vou carregar, e eu viarei os teus pés, pois luz eu sou o fardo, pois luz eu sou o fardo, de Cristo Jesus. Vou-lhe sempre livrar, Vinde a mim, todos que têm dor, que eu aliviarei, sei quanto é pesado o teu fardo aqui, provai de mim que eu vou carregar, e eu viarei os teus pés, pois luz eu sou o fardo, de Cristo Jesus. Vou-lhe sempre livrar de crises. Vou-lhe sempre livrar, amém, amém. Amém. Amém.